E olha, o Porto de Paranaguá recebeu neste final de semana um navio de contêineres MSC Montaigne. A embarcação é considerada a maior da história do Paraná com essa capacidade, no caso, a atracar aqui em portos paranaenses. São 366 metros de comprimento e 51 de largura. No sábado, o MSC Montaigne atracou pela primeira vez no Porto de Paranaguá. É o maior porta-contêineres que já atracou por aqui. O navio supera as embarcações irmãs MSC Lisa 8 e MSC Natasha 8, recebidas em janeiro e fevereiro de 2024. As duas medem 366 metros de comprimento e 48,20 metros de largura. A chegada de um navio desse porte simboliza a eficiência dos portos do Paraná, sobretudo as obras que foram efetuadas. Sobre o comando do governador Ratinho Júnior, a dragagem, a derrocagem da pedra da palangana propicia com que esses navios cada vez maiores possam chegar aqui. E chegando aos navios maiores, é mais mercadoria que circula. Mais mercadoria chega, mais mercadoria sai e mais pessoas são contratadas e vêm trabalhar no complexo portuário. O MSC Montaigne tem capacidade para transportar até 15.413 teos, medida utilizada para 20 pés de comprimento de container. A capacidade de carga é 6,7 maior do que os navios co-irmãos também da MSC. As empresas precisam reestruturar as suas capacidades e isso é um avanço para a nossa cidade. São mais tributos, são mais rendimento para toda a cidade de Paranaguá. E para receber cada vez mais navios maiores e com grande capacidade de exportação, a Portos do Paraná está fazendo investimentos gigantescos em obras de infraestrutura e tecnologia, modernizando ainda mais os Portos do Paraná. São muitos investimentos em tecnologia e sobretudo no sistema operacional. A operação portuária hoje, juntamente com os trabalhadores portuários, tem feito um trabalho de maestria no atendimento a esses navios. Por isso, as grandes companhias, os grandes armadores, privilegiam Paranaguá para poder trazer pela primeira vez os seus navios. E a gente tem recebido uma série de grandes navios. Agora, esse, o Montaigne, é o maior navio que nós já recebemos. É um navio com 366 metros de comprimento e 51 metros de largura. A capacidade dele é de mais de 15 mil unidades de containers. Isso simboliza muita mercadoria que é transportada em cada navio como esse. A movimentação de cargas pelos Portos do Paraná está em alta. No primeiro bimestre deste ano, houve um crescimento de 19% na movimentação geral. Foram 10,4 milhões de toneladas este ano, contra 8,7 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. É isso, né? É um gigante dos mares, de fato. E se a gente tem a capacidade de trazer navios cada vez maiores aqui para o nosso Porto de Paranaguá, isso resulta em que? Em mais empregos para os nossos trabalhadores portuários, com toda certeza.